Rafa, porra, tudo quer se meter. Tô falando de outra coisa, tô falando do negócio do leite. Você entra aí com a mão de obra e entra com a matéria-prima. O que você acha? Eu acho uma boa, eu sou bom de venda. A senhora é boa de produção? Por quê? Cada esguicho é um litro. Ô mãe! Tranquilo, o que que é? Meu vim cá rapidinho! Só um chantinho. Olha aqui, eu sou uma vaca, tu não faz de sócia não. É particular, tá sué? Quer parar com ela? Vai lá! Ô mãe, pelo amor de Deus! Por quê que é? Tu tá maruca! Maluca, por quê? Mas leite tá muito caro pra sair jogando fora. Olha! Ô mãe, isso é arete materno! Você não pode vender! Isso é crimiota! Tu não pode pegar teu arete materno e dar pra outro humano! Não pode! Eu sei, eu amamentei um cão. Ô dona Graça, e aí, e aí? Quando a gente pode começar? Olha, comigo começa agora. Só o sexo que eu demoro um pouco, porque ó... Tem que ter paciência! Vamos lá pra dentro! Vamos! Vamos lá! Olha só, mãe, você não tem... Nossa! Ô Maiko! Ô Maiko! Escuta essa aqui! Pelo amor de Deus, a nossa mãe tá maruca hoje! Que absurdo, Brit, você falar que a nossa mãe tá maluca hoje! Obrigada, filho! Ela tá maluca todo dia? Olha aqui, eu fingi demência, porque eu quero falar de uma coisa que é mais importante. Eu vou virar empresária! Desde quando tu tem jeito pra ser empresária, mulher? Todo negócio que eu toco, cresce! Ai, que bobagem! Ai, deu três gotinhas! Claro! Que bobagem! Agora, deixa eu comer meu doce de leite em paz! Doce de... É isso! Eu não vou vender leite não, eu vou vender os derivados do leite! Eu vou vender queijo, eu vou vender manteiga, eu vou vender estrogonofe! 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 Não leva creme de leite? Ai, mãe, pelo amor de Deus, gente! Uhuuu! 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 Olha aqui, fui trabalhar não? Fui trabalhar não, cara, tô boladona! Por quê? Entupi o cano lá do banheiro, lá do puxadinho, vou trabalhar como assim? Tô nervosa, brother, tá osso! Não, não é osso não, deu merda mesmo! Quê? Porra, tu não entendeu? Pegar leiteira isso daqui, ó, leiteira! Gente, eu tenho que entender que você é leiteira! Ah, vai lá! Vai! Mãe, pra quê a leiteira? Porque a leiteira que eu vou botar aqui é a matéria-prima! Como é que é, mãe? Que isso, brother? Tu vai vender o leite da chubaquira? Tem leite de chubaquira? É! O leite da chubaquira, o leite sai do meu espito, porra! Ai, o meu sonho era dar leite! A essa hora que tu pôr, não consegue! Ai, você tá falando de coisa de que crime? Tá falando de uma coisa errada que eu tô fazendo, porra! Os bebês selvagem! Os bebês pegam o termamilo e mastigam como se fosse moela! Tô falando sério, você tá maruca, isso não vai dar certo! Eu sou contra isso que tu tá fazendo! Tá! Mas já que tu vai fazer com uns doces de leite de carponto, eu vou lá e eu entrego pro Krebs! Michael! Você coloca o anúncio na internet, nas redes sociais, coloca aí falando que eu vou vender derivados do leite! Sorry pelo leite, derramou! O leite que a vaca chorou! Tá! Essa que é brava de verdade, vem na coreografia, vai! Solta o sacanante, vem na fuleiragemzinha, 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 vai! Ah, Krebinho! Oi! Fala aí! A Renora fará contigo! Aqui! Te entregar os doces! Ah, ficou pronto! Olha que demorou, hein! Eu ainda vou comer, tô cheia de fome! Ué! Tu não me falou que tu tava querendo comer, quer comer? Acho melhor não, eu vou me adiantar! Você adianta, você adianta! Ei, tá tímido, tá louco em mim, mas... Ô, Brite, que doce de leite é esse que vocês estão vendendo? Ih, querida, esse doce aí, pelo jeito, não tem boa procedência! Olha aqui, querida, quem não tem boa procedência aqui é tu, tá? Vai ver que tá até vencido, hein! E quem tá vencido é você, sua vaca! Ai! Sua vaca! Fala de mim não, porra! Sua maluca! Tu não vai... Vem pra baixo! Vem pra baixo! Tá doida! Bora fazer na mão, porra! Bora fazer na mão! Isso! Calma, Gracinha! Calma! Gracinha! De onde é que tá vindo essas coisas? Da minha mãe! O quê? É... Da Minas Mãe, que é um estádio que não é pra mim... Minas é como se fosse uma mãe, Minas, é Minas! Nossa, eu adoro doce! Mineiro, então? Mineiro, paulista, solteiro politano... É homem do quê? Mãe, deixa a Sueli parar! Foca no trabalho! Foca no trabalho! Tá, tá, vou focar! O que é isso? Mãe, o que você tá fazendo? Ué, nego, não faz escaldapeito? Fazer um escaldapeito! Calma! Gente, que... Parou! Não, a senhora ligou certo sim! Anotamos já teu pedido, vai ser entregue tudo na data certinho! Já tá pedindo? Tá, obrigada! Mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que irá! A gente tá com muito pedido! Vambora! Vambora, vai! Ai, mãe, tu não tá empolgada, não? Não! Caraca, eu tô muito empolgada por causa de que, ó... A quantidade de encomendas que a gente tem... Cara, eu tô sentindo cheiro de sucesso! Eu tô sentindo cheiro de problema! Não, esse cheiro é... Mergaz mesmo, nossa! Tô com... Peraí que é muito leite, eu tô com uma coalhada por dentro! Mãe, eu ouvi o que você falou! Não faz a maluca, não, viu? Eu não faz a maluca, não, tá? Eu tenho V de visionária, viado! Cuidado, mãe! Tá bom! Que um V de visionária pra um P de presidiária... É um pulo! Cuidado! Cuidado, tá? Porque a minha mão pra pular a garrafa na tua bunda é um pulo! Gracinha! Preciso falar com você! Gracinha, eu quero uma explicação! Que negócio é esse de você tá vendendo doce de leite? Eu não vou te explicar porra nenhuma! Que eu não devo explicação pra homem, porque enquanto a vaca tá lá ralando no pasto, o boi tá tomando a cana! Vai pra porra! Ô, pai, minha mãe agora é empresária! Eu te explico! Sua excelentíssima esposa resolveu agora simplesmente produzir doces com o próprio leite! Assim, você tá ficando doida! Tô doida desde o dia em que eu casei contigo! Ô, Moacir! Não adianta, não! Isso daí é uma cabeça dura! Cabeça mais dura do que a bunda da soinária! E a bunda da soinária é o jacarandá, meu irmão! Eu não quero mais trabalhar neste ramo! Estou cansada! Olha aqui, não vai ficar cansada não! Não vai ficar cansada não! Tá bom? A única pessoa que pode ter moleza aqui sou eu, quando me deparo com o negócio do Moacir todo dia! Agora a gente tá cheia de pedido, a empresa tá indo de vento... A gente vai ter que profissionalizar! Eu fico com a parte das embarazes! Acordou a garota aqui, ó! Chuvaquina chorando! Ah, chuvaquina chorando! O que que é? Fala! Isso tudo que tá acontecendo aí, não conte comigo, tá bom? Eu não conto contigo nem pro sexo, que dirá pra isso! Ah, sai, sai, Moacir! Ah, a criança tá chorando, ferrou ainda! Moá! Sim! Faz, por favor, pra pretinha! É, dá uma mamá pra chuva, dá! Vai lá, eu já deixo o leite aqui que eu tiro pela manhã, ó! Eu tiro sete horas da manhã, eu já tiro e boto um bocadinho! Eu vou só esquentar, porque ela não gosta de leite estilado! Eu vou dar... Pronto! Vai, gente! Já? Querido, isso aqui é micro-onda sete vento, tá? Maravilhosa! É maravilhosa mesmo! Vem, vem, vem! Vem que eu quero ver você suar! Hoje não tem hora pra acabar! Graça! Graça! Ó, se a porteira tá aberta não é pra vaca entrar, tá bom? Olha como é que eu tô! Olha aqui minha cutis toda me coçando depois do doce que eu comprei da Brit! Ah, é natural, porque meu doce não é muito gostoso, quem tá acostumado quando come se lambuas... Ô, mãe, pelo amor de Deus, a cara dela tá toda arambuzada! Tô com comichão! Eu tô sentindo uma coceira até lá, não! Chato, né? É chato! É muito chato! Não, não é muito, eu tô falando chato o bichinho mesmo que dá na coisa! Não, eu sei porque eu já tive, eu tive uma ocasião dezembro de 87! Eu era a amiga de um jogador de futebol! Quem? O Marquinho, o Pé de Bola e o Machadão! E aí o Machadão tinha uma vida, na verdade, que é muito diferente da minha, não era muito mundana, né? Então ele colocou em risco o meu maior bem! Quem? Um dos seus filhos? Não, minha chubaca! Olha só, se essa coceira não passar, eu vou te processar! Tá bom! Processa! É, Suelen? Que que foi? Ih, tá toda se coçando, né? Eu tô com coceira! Eu sei parar coceira com a língua, sabia? Hã? É, eu consigo parar coceira com a língua, ela tem um esporão aqui, tem uma congência! Que era só eu fazer aqui, ó! Uma palhaçada, uma raia! Uma palhaçada! Que que tem, garota? Eu, hein? Como é que foi as vendas? Fala pra mamãe! Sucesso total, hein? Ah, é? Sucesso! É, cara, o dinheiro tá aqui! Cadê o dinheiro? Dinheiro! Eita, que glória! Vendeu o estudo! É, glória! É, glória! Tem uma lista de novos pedidos aqui, ó! É, novos pedidos! Deixa eu ver os novos pedidos, deixa eu ver! Tá vendo pra quê? É, não sei ler! Pois é, ainda... O negócio é o seguinte agora, eu vou subir que eu vou descansar! Não vai descansar, não! Acabou o trabalho? Eu vou descansar sim, quero ver quem vai me impedir! Ih, meu Deus, sapatão tudo invocada! Eu vou! Acabou? Gente! Que isso, Bahaya? Porra! Vai descansar! Com licença! Vai! Não vai me impedir, Bahaya, que ela acha que é a única sapatão do Brasil! Ô, mãe! O que é que tu quer? Vou te contar uma! Sabe o Krebs? Ele teve seda aqui, tu sabia que ele nem me deu bola? Natural, né? Eu fiquei bem chocada! Eu não acredito, Maiko! Caraca, tu não perde tempo, né? Olha aqui! Tá vendo essas mercadorias? Tô fazendo aniversário aqui! Ô, dona Graça, desculpa! É, aqui também! É, as encomendas! Ah, tá! Desculpa! Tá tudo aí anotadinho! Tá bom! Eu vou pegar aqui! Pode pegar! Vamos pegar pra vender! Tá bom? Pega tudo! Pega os doces todos! Pega os doces todos! Doces todos? Deixa só um! Perfeito, eu quero comer! Eita! É, vai venir! Desculpa aí, dona Graça! Valeu! Tranquilo! Tchau! Aqui, ô, putinha! Enquanto ele dá a casa entrega pra fazer, eu tava lá dentro ordenhando, né? Que isso, mãe! Eu já tava enjoado desses doces e fui atrás de outro fornecedor! Fala contigo aqui! Fala com ela, vai lá! Olha aqui, ô, Maiko! O Júlio César, teu namorado, não vai gostar nada de saber que quando ele não está, tem outro boi aqui pastando no curral dele! Não se atreva, demônio! Olha aqui, ô, Maiko! Tu aprende uma coisa que onde se ganha o pão não se bebe o rei, tia! Querida, fica sabendo que eu descobri que eu sou intolerante à lactose, meu bem! Mas demorou pra descobrir, né? Tchau!